A CIDADE NO BRASIL 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 E eu também gostaria de partilhar convosco aquilo que também é ser feminista, relativista pelos direitos de igualdade, também pelas perspectivas de género, na administração pública ou no governo. Porque no fundo é basicamente a mesma coisa. Também é muito difícil que nos levem a sério. Mas tem vindo a mudar, tem vindo a mudar, mas efetivamente ainda é difícil. E as pessoas que quisessem, que cheguem a secretar este Estado, nesta área, vocês conhecem pessoas muito bem daí, inclusive que são os dos 100 nesta casa, é de facto difícil, é fato difícil convencer os colegas do governo de que efetivamente a perspectiva de género é uma coisa de facto transversal e que há e pode haver perspectiva de género em todos os setores. Economia, com certeza, saúde, educação, finanças, que é sempre o bastião tão difícil de lá chegar. Claro que eu acho que tem havido cada vez uma maior abertura ou uma maior compreensão da importância do tema, mas ainda é muito comum sentir-se uma resistência muito grande. E claro que se vê também todos os anos a fazer-se usar o Orçamento de Estado. Efetivamente continua a ser uma área que recebe pouco investimento, pouco investimento do Orçamento de Estado. Claro que ultimamente tem tido um aumento, mas é um aumento que vem pelos fundos comunitários, é um aumento que vem pelos fundos estruturais e pelos financiamentos que vamos encontrar. O que obviamente é muito interessante, ajuda imensa a causa, mas não resolve o problema estrutural que é a da sustentabilidade da área. Porque para a área se sustentável, ela efetivamente tem que ter um investimento que é maioritário no do Orçamento de Estado. porque senão basta faltar o financiamento ou ser mais difícil a inserção e já temos problemas. Dentro da própria Administração Pública, o exercício de cargos de direção da Administração Pública também é muito problemático. E eu que já estive em cargos de direção na área da igualdade, mas que já estive noutros, como se tem que dizer, na área do emprego, na área do trabalho, até me chegaram a dizer a certa altura, finalmente Sandra, veste trabalhar por alguma coisa a toda altura. Quando fui trabalhar, quando fui diretora-geral do emprego e do trabalho. Exato, final, a toda altura. Uma coisa, uma coisa que se veja a fazer tudo importante para a sociedade. Uma falta de visão profunda entre colegas, entre pares na Administração Pública. Também, mas se me apraz também aqui dizer, também tem muito a ver com aquilo que é, como se forma um líder na Administração Pública. Como se forma um diretor, um diretor, uma diretora, um dirigente na Administração Pública. E, de facto, nós, as pessoas que tiram, que chegam a estes cargos, que passam pela Cresap, que fazem depois no INA aqueles cursos de apoio a ser dirigente, esses cursos não têm minimamente, qualquer questão da gênero, nem de lógica de gestão de recursos humanos numa lógica de gênero ou de não discriminação. Não há minimamente a lógica da liderança para a igualdade, nem para o contato da não discriminação, nem nada disso. E, de facto, isso é algo que nós também temos muito a comparação. A questão da... 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 Pois, e ainda parecia que havia de repente... Ainda houve uma altura em que houve uma... Sim, mas agora não... E que agora também houve tanto uma... Uma... Uma cadeira... Uma cadeira... Uma cadeira, se era... Era uma cadeira... Era um ódio... Era um ódio... Era um ódio que havia... Sim... E agora... Só para dizer... Agora há uma... Um ódio... Um ódio... Nunca há... Nunca há... Nós temos cinco lá... Uma cadeira... E, de facto... Isso tem realmente que mudar... Porque... Como nós vimos... Na administração... O mesmo acontece aqui... Que é... As pessoas fazem toda a diferença... E, efetivamente... No fundo... São os ideais... Pessoais... De cada uma... Ou de cada uma... Que num sítio certo... Na hora certa... E juntando depois... As forças certas... Conseguem efetivamente... Chegar ao... O curso de doutoramento... Ou ao doutoramento... Em geral... Como já... Como a Anália disse... Oito anos de... Não sei quantos anos... Para conseguir a aprovação... De um diploma X... Ou para conseguir fazer... Um programa de formação... Para... 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 do ativismo institucional, de terem também tido sempre muita coragem de enfrentar muitos desafios e às vezes mesmo até pagarem alguns preços por isso, em estas áreas, de facto, assim é. Mas a verdade é que isso não é em vão, de certeza, não é em vão, porque nós temos visto consistentemente as evoluções acontecerem e a mensagem que passam para gerações que já passaram por aqui, tantas, e que continuam a passar, era como alguém de vós, que estava a dizer, nunca já não conhecia o Carujacán, de que também os alunos e alunas estão diferentes, se vão sendo diferentes, estão também com uma capacidade de entendimento para estas matérias e de reivindicação também muito maior, e isso não acontece por geração espontânea, acontece por este trabalho de fundo, efetivamente, é feito ao nível da academia e também a das políticas públicas, que, de facto, são melhores do ano passado, com fragilidades, com dificuldades, mas estamos cá é para tentar melhorar e fazer o melhor possível. Portanto, o que resta é agradecer todo o trabalho, de facto, que é feito nesta casa, e na casa, nas outras casas como esta, que estão aqui hoje, aliás, professores, e bom, professoras de tantas casas diferentes aqui a esta mesa, como a Nália também estava a referir a importância, efetivamente, de ir pescar pessoas de outras universidades e de não estarmos a replicar pequenos projetoszinhos e fazermos alguma coisa em grande. Acho que isso é uma estratégia ótima, inteligente, faltava na casa da inteligência. Alas vezes. E dizer-vos ainda que estamos a fechar quadro financeiro, um novo quadro financeiro aí virá, se ocorrer bem já no final deste ano, quer aquilo que vai substituir, que vai, que vai, se vai substituir do lado da nossa área, ao polícia, e também um novo e grande, se está a começar a ser, também já negociado, que são instrumentos muito importantes de financiamento para projetos, e que, hoje em dia diz isso, e que são projetos, às vezes, que são muito grandes, como que podem ser inquéritos, às vezes, e estudos que dão depois origem a outros estudos, o que é fundamental, portanto, o importante mesmo é que sejam projetos financiados que possam estar em ligação uns com os outros e que possam, no fundo, construir-los, construir-los conhecimento em lógica e em perspectiva. E, portanto, dá-vos conta só disso, que agora estamos neste momento de mudança de financeiro de quadro, portanto, está tudo meio paradinho, mas vai arrancar novamente, e esperamos, com a mesma capacidade, de continuar a apoiar projetos fantásticos que foram feitos nestes últimos anos, e que, efetivamente, fazem toda a diferença. Portanto, continuamos a contar muito, muito, muito com a Academia, e também hoje neste trabalho também de articulação, com o COACIC, que é a cara das políticas públicas desta área, e também com o COACIC, com certeza. Muito obrigada.